Com certeza foi o primeiro dia, foram as queimaduras nos meus pés, estava nem há 24 horas no desafio e aquilo acabou comigo, acabou tanto fisicamente quanto emocionalmente. Foram os momentos que eu tive discussões com a minha parceira, a gente se considerava meio que irmão porque a gente era muito parecido nas ideias, a gente chegou a discutir bastante, mas a gente sempre se acertava e bola pra frente. Atravessar o rio no dia do resgate, aí foi bem complicado. Eu já não sou uma pessoa que tem uma desenvoltura na água, eu sou a pessoa do ar ou da terra, mas da água não. Mas eu treinei isso também, sempre tive essa ideia de onde me jogarem eu vou me dar bem. O fato da noite não passar, a noite demora muito pra amanhecer, a gente deita, vamos supor, às 6 horas, quando vai ver, daí é 9 horas ainda, a gente pensando que é 6 horas da manhã. Certamente cruzar a savana, eu tive desidratação, eu estava com muita dor no estômago, não conseguia respirar, toda vez que eu andava eu ficava com vontade de desmaiar, foi realmente muito difícil. Foi o final do dia do resgate, quando a gente precisou sair do último abrigo e cruzar vários quilômetros em meio de mato, cruzando o rio, escalando, aquilo ali foi muito, muito desgastante. Foi essa luta interna que eu estava por trás em relação à saudade da minha filha, a preocupação com a minha filha, de saber que ela estava bem, a preocupação dela está sentindo saudade. Então, assim, eu sinto de não ter podido ficar, tipo, integralmente naquele desafio, porque eu tinha muito tempo pensamento em relação à minha filha. E assim, eu sinto de não ter podido ficar, tipo, integralmente naquele desafio.